Tirosina! Você já ouviu falar no aminoácido tirosina e da sua importância para a gente? Eu quero falar nesse vídeo uma interação medicamentosa que talvez você não conheça, principalmente você que está estudando aí os tratamentos naturais, porque você tem que ficar de olho, tá? De olho nas interações medicamentosas. Tem muita gente que vem até você querendo aí uma orientação e essas pessoas geralmente elas já estão vindo de algum tratamento, de algum lugar, já estão tomando medicamento e por aí vai. Então eu quero falar sobre a tirosina, mas eu quero falar sobre os inibidores da monoaminooxidase. O que é isso? É uma enzima que faz aí a conversão de alguns neurotransmissores, ou seja, ela permite que os neurotransmissores, eles sejam formados, eles sejam produzidos. Então a monoaminooxidase, ela tem um papel interessante em três neurotransmissores específicos. O principal deles é a serotonina, a noradrenalina e também a dopamina. Geralmente quem usa os inibidores da monoaminooxidase são as pessoas que têm depressão, têm alguma doença relacionada à depressão, bipolaridade, ansiedade e por aí vai, tá? Essas pessoas que tomam esses tipos de medicamento, que são muitos, são muitos os medicamentos inibidores da monoaminooxidase. Ou seja, existem vários nomes, tá? Então se você toma um antidepressivo, provavelmente você está tomando um inibidor de monoaminooxidase. Por que que eu estou falando da tirosina? A tirosina, ela é um aminoácido que além de produzir os hormônios da tiroide, também está relacionado com a produção dos neurotransmissores que eu disse pra você. Mas na verdade a tirosina, ela vai se tornar a tiramina, que é um metabólito aí da tirosina. Então a tirosina se torna tiramina e tiramina é que está ligado diretamente aos neurotransmissores. Agora tem uma coisa muito importante, tem também um outro neurotransmissor que não é muito falado, que é na verdade, são na verdade as catecolaminas. E essas substâncias, elas são responsáveis principalmente pela pressão arterial. Pressão arterial, pressão arterial, ela é dependente das catecolaminas. E aí o que que acontece? Uma pessoa que tem pressão alta ou uma pessoa que está usando os inibidores da monoaminooxidase, você tem que ter cuidado com a tirosina. E você tem que ter também cuidado com os alimentos que propõem a tirosina e a tiramina. Porque o que que o inibidor faz? Ele inibe a enzima e quando o inibidor ele inibe a enzima monoaminooxidase, você tem um aumento dos neurotransmissores. É assim que funciona. Então geralmente quem toma esses medicamentos, ele vai funcionar aumentando a serotonina, aumentando a dopamina e às vezes aumentando a noradrenalina. E aí se essas pessoas já estão usando esses medicamentos e você ainda dá pra ela alimentos que tem muita tiramina ou tirosina, ou você faz uma suplementação com tirosina, corre-se o risco dessa pessoa ter um aumento grande das catecolaminas, aumentando a pressão arterial. Lembra que o inibidor ele vai aumentar a produção de neurotransmissores. E aí se você der mais uma tirosina ou uma tiramina, ele vai aumentar mais ainda. Ou seja, a tirosina e a tiramina, ela é um potencializador desses medicamentos. E aí essa pessoa pode ter crises graves de hipertensão, adrenalina e pode parar no hospital. Ela vai sentir aquele desconforto de batimentos fortes, pressão arterial alta, tudo aquilo que está ligado a isso daqui. Então tem que ter cuidado quando você diz pra alguém usar uma tirosina ou comer alimentos ricos em tiramina. Por exemplo, alimentos fermentados, tá? Cerveja, queijos envelhecidos, derivados da soja também é um perigo. Molhos, esses molhos que você compra aí no mercado pra fazer a sua comida. E às vezes alguém tá tendo aí, de repente, crises de hipertensão, tá tendo crise de palpitação, batimentos acelerados e alguns outros. E aí a pessoa não sabe por que é. E talvez ela esteja fazendo isso. Os tratamentos naturais, seja quais forem, usando vitaminas, minerais, usando plantas medicinais, eles também, digamos que tem alguns efeitos colaterais. É claro que a gente usa os tratamentos naturais, os efeitos colaterais são menos, mas eles são possíveis. Essas interações medicamentosas, elas acontecem, digamos que são vários os mecanismos porque acontecem essas interações. Tem alguns alimentos, alguns procedimentos que você faz, que ele vai atrapalhar pessoas que já estão usando medicamentos. Eu falo procedimentos naturais. Existem alguns medicamentos que você vai usar e vai atrapalhar, por exemplo, a sua dieta. Existem medicamentos como, por exemplo, os anti-inflamatórios, que eles podem causar desconforto no intestino, no estômago. Com isso você vai comer menos porque parece que a comida não tá legal. Pode causar alguma dor, alguma irritação. Alguns medicamentos podem causar a má absorção de nutrientes. Alguns nutrientes que você come, se a pessoa, por exemplo, tá usando medicamentos lá do médico dela, esses nutrientes que você vai mostrar pra essa pessoa, esses alimentos, eles podem também atrapalhar a absorção das drogas, dos medicamentos que essa pessoa tá tomando. Então, você tem que saber, você tem que entender sobre isso. Porque você não vai pegar um paciente e vai arrancar os medicamentos que o médico passou pra ele. Você não pode fazer isso. É antiético e você corre um risco danado. Você não pode fazer isso. Lembra? Tratamentos Complementares Alternativos. No curso de Naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, a gente vai aprender esses conceitos de interações medicamentosas, até mesmo com os tratamentos naturais que a gente utiliza. Você, por exemplo, não pode passar aí um tratamento à base de camomila pra uma pessoa que tá usando um medicamento que vai fazer com que ela afine o sangue. Existem vários medicamentos que as pessoas tomam pra afinar o sangue. E aí, se você passa pra ela uma camomila, vai dar uma interação medicamentosa, vai potencializar o medicamento que ela tem e corre-se o risco dessa pessoa ter uma hemorragia. Tudo isso você tem que saber. E a Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, ela ensina esses procedimentos, o que você pode e o que você não pode. É um estudo. Não é simplesmente você pegar uma planta, por exemplo, e começar a usar aí sem saber o que pode acontecer. Não é assim que se faz. Pra isso você tem que estudar. E a Faculdade de Indústria da Saúde Brasil tá aqui com o curso de Naturopatia. Esse curso tem uma duração de dois anos. E nesses dois anos você vai aprender conhecimentos incríveis sobre os tratamentos naturais, sobre as terapias complementares, alternativas, usando nutrientes, usando vitaminas, minerais, suplementação, plantas medicinais, alimentação do nosso dia a dia. Tudo isso você vai aprender dentro desse curso. No final desse curso você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode atuar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata. A naturopatia é uma profissão que tá lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. As aulas do curso são online. Você não vai precisar nem sair da sua casa. Basta você ter aí o seu tablet, seu smartphone, seu computador. E as aulas também são ao vivo. Ou seja, o momento que você tá vendo a aula, assistindo a aula, é o momento que ela tá sendo transmitida em tempo real. Você pode interagir com os professores, com os seus colegas no ambiente virtual, no momento que a aula tá sendo transmitida. E isso é muito interessante. Se você ficou interessado em se tornar um naturopata, essa é a sua oportunidade. Não perca tempo, faça a sua inscrição, comece o quanto antes o seu curso. Daqui a dois anos você já vai estar aí com mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Você não precisa ter uma formação superior, um curso superior pra você fazer esse curso. Ele é um curso de extensão acadêmica. Qualquer profissão que você esteja exercendo, você pode fazer esse curso e você pode colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Não perca tempo, liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper. E comece o quanto antes o seu curso de naturopatia tenha conhecimento suficiente pra você ser um bom terapeuta.